Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? MJSP! MJSP! Só uma pergunta, preste atenção, a sua bunda é real ou ficção? E quando ela mexe com a batida, é uma loucura e acaba dando brisa? Ah, ah, e ela joga o gabetão, se pina na minha frente, você vai levantar a mão Desse jeito você me excita, eu me fiei com a sua chota e subambo a minha pisa E ela joga o gabetão, se pina na minha frente, você vai levantar a mão Ou desse jeito você me excita, eu me fiei com a sua chota e subambo a minha pisa Prometi pra ela um presente misterioso Prometi pra ela um presente misterioso Só se ela deixar, eu botar nela de novo Só se ela deixar, eu botar nela de novo Só se ela deixar, eu botar nela de novo Só se ela deixar, eu botar nela de novo MJSP! MJSP! Só uma pergunta, preste atenção, a sua bunda é real ou ficção? E quando ela mexe com a batida, é uma loucura e acaba dando brisa E ela joga o gabetão, se pina na minha frente, você vai levantar a mão Ou desse jeito você me excita, eu me fiei com a sua chota e subambo a minha pisa E ela joga o gabetão, se pina na minha frente, você vai levantar a mão Ou desse jeito você me excita, eu me fiei com a sua chota e subambo a minha pisa Prometi pra ela um presente misterioso Prometi pra ela um presente misterioso Só se ela deixar, eu botar nela de novo Só se ela deixar, eu botar nela de novo Só sei lá deixar, eu boto a bala de ator